Salve, salve nação Tricolor! Meu nome é Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que este tudo bem, maravilhoso com vocês. E hoje aqui no canal do Rafael Tricolor São Paulo nós vamos falar do mercado da bola, né? Dois jogadores podem estar pintando aí no Tricolor, né? Dois jogadores que o São Paulo vem tendo conversas e parece que a coisa esquentou nas últimas horas, então fica ligadinho aí. E vamos falar também do jogo ontem, empate em 0x0 com o Ituano dentro do Morumbi. É mais um jogo bizonho, né? De time duro em anticampo, né? Vamos conversar sobre isso aí. E você que não é inscrito aqui no canal ainda, já aperta esse botãozinho vermelho de se inscrever, vem fazer parte do canal. Já aperta a sineca para ficar por dentro de todos os vídeos. Temos vídeo todos os dias trazendo notícias do nosso Tricolor, temos live de pré-jogo para trocar aquela resenha. Então, já fica apertado a sineca para ficar por dentro. E já deixa aquele joinha aí no comecinho do vídeo que ajuda demais o canal. E você que é inscrito, também já deixa aquele joinha. E já sabe, compartilha o vídeo para vir mais inscrito. Porque vocês vão concorrer a camisas oficiais do São Paulo, igual essas que vocês estão vendo. Em conjunto com a parceria F Esportes, né? Você está inscrito aqui no canal? Se inscreve aqui no canal. E já segue o nosso patrocinador lá no Instagram, que eu deixo fixado o link deles no primeiro comentário, hein? Então, você chega lá e já diz que veio pelo canal do Rafael Tricolor São Paulo, né? Pronto, você já vai estar concorrendo. E, cara, participa aqui dos vídeos, participa das lives, comenta para a gente saber quem é você, né? Para a gente poder dar o prêmio, né? Para saber quem é a pessoa que está sempre aí ajudando o canal, comentando. E falta só 300 e pouquinho para a gente já soltar a primeira camisa. E vai ser ao vivo na live, hein? Vai ser na live e a gente vai soltear ao vivo. Então, se inscreve, venha fazer parte do canal. E vamos lá que já se alonguemos demais, já quase dois minutos conversando, né? Já quero conversar um pouquinho do jogo de ontem e depois já dos jogadores para vocês, tá? Então, já deixaram aquele like, já se inscreveram. Então, vamos lá. O jogo ontem que tem de positivo foi, né? Que o João Andrei está fazendo sombra, né? Que também não é difícil, né? Fazendo sombra para o Thiago Rô, pegar um pênalti, né? Já dá motivação para ele. Só que o Rogério Cine já na coletiva já deu um... Jogou um balde de água fria em todo mundo aí, né? E pensando que vai botar o João Andrei ter uma continuidade, dar um ritmo. Não, já contra o Bragantino, Red Bull Bragantino, vai ser o vôo. Ele já disse de pronto, né? Então, quer dizer, ele vai voltar a insistir e vai revezar. O jogo sim, o jogo não. Já deixou dito, né? Revezar os goleiros. Que quem sabe o Volpe recupera... Aquela mania do recuperar o que nunca foi. Você sabe o que é, assim? Eu vou recuperar uma coisa que nunca foi. Eu vou recuperar aquilo ali. Eu vou virar essa pedra de carvão em tesouro. É isso que eles querem, né? Aquela mania que foi com o Pablo até nós sair daqui e nunca foi recuperado. E o Thiago Volpe também. Eu vou recuperar uma coisa que ele não é, né? Entendeu? Eles querem recuperar uma coisa que não tem. Não tem... Eu não sei o quê. Essas bizonhices. E o Rogério, né? Tá mantendo esse time duro ali, né? Que não se mexe. E outro ponto que eu também já tenho uma crítica aqui. E é o Nicão que... Né? Não tá jogando nada ainda vestindo a 10, né? Essa nossa 10 era pra tá lá guardado no armário lá. Né? Só tá passando em mão de cada jogador. Não. Tá ficando feio isso aí, né? Tão dando a 10 pra qualquer jogador também. Veio o Batuqueiro aí, ficou com a 10. E agora já veio o Nicão, ficou com a 10. Tá louco, parece pelado aí. Eu quero a 10. Não é assim, né? Vamos jogar bola primeiro, né? Cara, pra merecer uma camisa 10 do... Do clube... Maior clube do Brasil. É qualquer um assim. Não precisa jogar nada. Não, porque pra mim não mostrou nada até agora. Também. Já me deu bronca. O cara já veio aí, passei o 10, tenta chegar, chegando. E o Patrick tá gordo aí, que é um roliço. Deixa o comentário de vocês aí. Já vamos rapidinho, então. O zagueiro aí, né? Que o Globosport.com confirmou agora à tarde. Por isso que eu tô trazendo pra vocês. O canal é que assim, a gente filtra primeiro pra trazer pra vocês, hein? Que o São Paulo, sim, enviou uma proposta. Tá esperando essa resposta aí em algumas horas. Sob o William... O William Rocha. O William Rocha. O zagueiro William Rocha. Parece que lá no Twitter ele andou respondendo o torcedor nosso, né? Que se o negócio fechar, que realmente tem, que ele vai dar vida pelo São Paulo. É o que tá rolando por aí. Os colegas tão soltando, né? E eu vim pela Globo.com, né? Então, por isso que eu tô trazendo pra vocês. A Globo.com, né? Soltou que o São Paulo, né? Tá esperando em algumas horas a resposta do Portimunense. Tá? E outra da Globo.com, também no mesmo site, está, né? A possibilidade da negociação ter retomado. Ter retomado aí é uma suposição. É uma suposição, né? Vamos botar que eles botaram. Tá bem específico, né? Uma suposição que possa ter retomado as conversas, né? Sem ninguém ficar sabendo aí, sobre Luiz Henrique, do time francês lá, né? É, do Luiz Henrique, do Olimpique de Marseille. Isso mesmo. Parece que o problema estava sendo com o Transferban e eles resolveram, já contrataram jogador, já estão liberados. Então, pode ter havido a volta por debaixo dos panos que o Olimpique parece que quer sim emprestar ele e a negociação já estava certa com o São Paulo, tá? Só dependia disso aí, né? Então, pode estar pintando, pode estar pintando dois jogadores, tá? Quem conhece o canal aqui, assim, tem muitas coisinhas que saem de jogatão para dar ladão e eu não trago, porque a gente não traz mentirada para só ter um monte de seguidor que ainda segue e depois vê que é tudo mentira e ainda continua. Então, aqui a gente traz só o que é verdade, tá? O canal aqui é purão mesmo e a hora que tem que dar no meio, a gente dá no meio e é assim, tá? É verdadeiro, tá? Não tem maquiagem, tá? É sem filtro mesmo. E salve, salve a todos. Espero que tenham gostado. Se inscreva, concorra a camisas oficiais do nosso Tricolor, ajuda o canal aí. E conto com vocês amanhã no próximo vídeo e na live também, né? Conto com a presença de vocês, né? Para a gente trocar aquela resenha e ter mais proximidade, né? Salve, salve a todos os Tricolor. Forte abraço do Rafael Tricolor para vocês.